Salve o balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Por pé de tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento E só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Por pé de tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Vai ter gravações Vai, vai Fúria do parelão, meu federal Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Cobrar Para que fala Para que fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar Olha no balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Fazer amor é fácil Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Vai, vai Vai, vai Master Driver Melhor pendrive, melhor cabo Melhor tudo Sportnet SP Pensou em pendrives SSD Cartões de memória E cabos de celulares De alta qualidade Pensou Master Drive Atualizando aí, vai Vai lá, é o canidém, meu amigo Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando você tá apaixonado Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando você tá apaixonado É pra apoiar o parede Yuri do parede, o meu federal E diz que o coração é gelado E que nunca emociona Faz todos que ela senta Essa mina apaixona E quer dar golpe de bandido Logo deu o experiente Em menos de duas semanas Ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Como é que é? Meu carinho, vai, vai! E senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando você tá apaixonado Mas quando você tá apaixonado Senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Alô, me caiu Brasil, meu amigo Mateus Brasil, Vitor Bezerra E diz que o coração é gelado E que nunca emocionou Mas todos que ela senta Essa mina apaixona E quer dar golpe de bandido Logo deu o experiente Em menos Ela se iludiu Se iludiu com a gente Ai, não sei E senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando você tá apaixonado Senta dona, senta dona, senta dona Atenção, mulherada Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando Jogue, jogue Ai, calica, ai, carai Ai, calica, ai, carai Alô, meu amigo Jame, eu sou do Paredão Martins Cidias O estourado dos Paredões Tô me sentindo carente Eu nunca mais me ligo Batei saudade da gente No quarto botando terror Saudade da cacada malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Tchau, mamãe, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara verde Carinha de perigoso, hein Tô me sentindo carente Eu nunca mais me ligo Batei saudade da gente No quarto botando terror E saudade da cacada malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Ai, 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 ai Eu gosto quando você Eita, papai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com o tovidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara perigosa Vai! É pra tocar no paredão Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive? Ei, vou sentar Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dado Às vezes o meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocaram a boca na sua boca E te obrigaram a beijar Não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma amiga De umas pingas De umas amigas Que te arrastam pra rua Mas as pés do sul Isso é sempre inocente Que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre De uma briga De umas pingas De umas amigas Que te arrastam pra rua Mas as pés do sul Isso é sempre inocente Que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava você ir Foi lá Naquele bar Me colocaram a boca Na sua boca E te obrigaram a beijar Não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre De uma briga De umas pingas De umas amigas Que te arrastam pra rua Mas as pés do sul Isso é sempre inocente Que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre De uma briga De umas pingas De umas amigas Que te arrastam pra rua Mas as pés do sul Isso é sempre inocente Que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava ser isso Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro E me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 E olha eu recaindo outra vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Ai, tô chorando e dando... Ai, meu carini Eu lembrei Que tá bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, só que agora bebeu E me bateu uma saudade Daquelas que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Daquelas que o coração... É muita raiva misturada com tristeza E damos porrada na mesa E damos porrada na mesa De rama, 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 de rama Martins Cideas O estourado dos paredões O que estrago é esse? O que estrago é esse? O que estrago é esse? Se você me esqueceu O meu nome é, sabe de onde eu vim, nem pra onde vou Já me arranhou, quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente parra Imagina sentada Que estraga esse seu beijo fez em mim Devolverá eu me distrair Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Você nem perguntou o meu nome, não sabe de onde eu vim, nem pra onde vou Já me arranhou É sair dos esticados oficial, bora guerra, bora guerra, vai, vai, vai Imagina só você Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente Imagina sentada Alô, chega, meu amigo Alô, chega, meu amigo Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturando Tô confortado Como é que só brinco as novinhas do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturando Tô confortado Como é que só brinco as novinhas do meu lado Agora de enrevoada e VIP na mão E depois que eu fico solteiro Eu não bado mais Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, é capitão de areia Capitão de areia, é capitão de areia Abandonado na putaria A minha ex me largou com as morradinhas Tô posturando, tô confortado Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Abandonado na putaria Fica Brasil! Vai bater o Brasil! Vitor Bezerra, meu amigo! Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Agora é só revoar na mão Depois que eu fiquei solteiro, eu não tô do marido Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia É mais detalhe! Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Vai! Vai! Vai que pegada é essa, hein? Rui do paredão, meu federal! Martins Cidêns, o estourado dos paredões Não para não, bebê Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi Alô, meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Dizendo, fudendo, fudendo, fudendo Vambando, fudendo, fudendo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Mudendo, mudendo, geral soltando o copo Mudendo, 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 mudendo Mudendo, 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 mudendo E o Israel com a galera pra uma barra boa Tinha mulher sobrando, pensar numa custa boa Do nada eu comecei a agarrar uma nova E tava todo mundo doido Aqui no Gratinho de Açúcar vai mais tarde Todo mundo doido, vai Deu meia-noite e eu subi Joga a mãozinha pra cima Deu meia-noite e eu subi O todo tá com medo Geral soltando o copo e eu fudendo Mudendo, mudendo, mudendo Mudendo, mudendo Geral soltando o copo e eu fudendo Mudendo, mudendo, mudendo Mudendo, mudendo, mudendo Mudendo, mudendo, mudendo Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto, ficou balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou? Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você... É Galilinha! Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu, levou um tempo E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Era quase perfeito Tudo que você faz Você faz mal feito Eu me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Seu plano era bom Tudo que você faz Você faz mal feito Pensou em P-Drive? Pensou em Master Drive Chegou pra galera Quero ver geral Geral, hein? Já a mãozinha lá em cima Já a mãozinha lá em cima Alô, meu cara Quero ver, tá bom, tá bom Ela vem de quadro, de quadro Ela vem de quadro, de quadro Seu plano, de serra Ela vem de quadro Galera da Prada Ela vem de quadro, de quadro Ela vem de quadro, de quadro Ela vem de quadro Ela que mostra a habilidade que essa raba vem E vai mostrando o seu valendo que é valendo Ela vem de fato Ela vem de fato Ela vem de fato Júnior Reis Vai Júnior Reis Boloninha de Casabarinha Ela vem de fato 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 Ela vem de fato